Na vida de vocês, aconteceu uma coisa interessante, que foi virem duas crianças de temperamento bastante forte. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é, seria muito maravilhoso vocês entenderem um pouco mais de temperamentos. Deus mandou dois líderes como filhos de vocês. Dois líderes. Não é todo mundo que pare líder. Tem gente que tem dois filhos, não é nenhum líder. E aí, a gente fala, tá bom, e agora? E aí, as outras pessoas olham para a gente e elas não entendem, não. Eles não entendem nada. Porque se eles não têm um menino assim, de temperamento tão forte, eles não sabem o que a gente está passando. E eles acham que é a gente que não tem competência. Eles acham que é a gente que não tem pulso. Eles acham que a gente não sabe educar, não tem controle sobre a criança, não dá conta do próprio filho. E não é verdade. Então, são crianças diferentes. Para melhor ou para pior? Não sei. Eu entendo que bem canalizado, bem direcionado, eles dão mais trabalho na infância e menos trabalho na vida adulta. Porque na infância, eles já são líderes, mas eles são imaturos. Então, a gente precisa realmente de muita habilidade para conseguir conduzir essa energia. Conseguir canalizar essa energia. Eles não aceitam qualquer coisa. Eles não baixam a cabeça. Então, a gente tem mais dificuldade na infância. Na vida adulta, eles têm mais energia para ir atrás do que eles querem. Ganhar dinheiro, fazer a vida acontecer, seus objetivos. Os outros, às vezes, ficam dependendo do pai da mãe ao tempão. Fica se arrastando, não consegue ir, produzir. Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade no começo, mais facilidade depois se a gente conseguir conduzir bem. A primeira coisa é a gente entender que a gente tem duas crianças de temperamento forte. O que elas exigem da gente? Muito estudo. Para saber como conduzir sem ficar um falando uma coisa e outro falando outra. Porque, assim, tudo que qualquer criança precisa para ser feliz e para crescer bem é estabilidade. Quando o pai e a mãe não concordam, a gente cria instabilidade. Os meninos ficam doidos. Aí eles ficam doidos. Aí eles ora vão, ora vem. Aí a energia está fora de lugar. Aí eles não têm concentração. Aí eles não têm... Eles estão bagunçados internamente. Porque, gente, quando a gente nasce, a gente usa a ordem de fora para estabelecer a ordem da consciência. Nosso pensamento, nossas crenças, nossas coisas. Eu vou botar as coisinhas no lugar, dentro da cabeça. Se fora está bagunçado, cada um diz uma coisa, cada um acha de um jeito, um tira a razão do outro, eu vou bagunçando dentro. Aí eu não consigo me organizar internamente. E eu começo a ter um monte de problema. Às vezes de saúde, às vezes de aprendizado, às vezes de comportamento, às vezes de concentração. Um monte de problema. Encontrar um ponto em comum dos adultos, pelo menos pai e mãe. Às vezes a gente não vai conseguir botar vô, vó, tia, tia, todo mundo, né? Mas, pelo menos, pai e mãe estiver alinhado, isso já vai dar uma estabilidade para crianças. Como vocês falaram, eles são ótimas crianças. Eles combinam, o combinado não sai caro com eles. Eles respeitam os combinados. Então, por quê? Porque esse temperamento é no fio do bigode. Combinado não sai caro. O que mata eles? A injustiça. Vocês falaram, eles são coléricos. Eles são dois líderes, dois temperamentos fortes. Que o temperamento colérico, não é o filho de vocês só, não. Os temperamentos coléricos não suportam injustiça, não suportam fraqueza. Então, para eles, ceder é perder. Então, eles não querem ceder. Eles não querem abrir mão. Eles não querem dormir é perder. Então, eles não querem parar. Eles gostam do estímulo. Eles gostam de estar ativos. Eles gostam de pessoas, assim, interagir. Às vezes, eles não querem ajuda. Mas, eles querem a pessoa junto para poder interagir. Não sou boiça de ficar aqui sozinho. Eles não querem se submeter. Porque eles são líderes. Você já viu líder querer se submeter? Líder não quer submeter. Então, se você mandar ele sair do pé de mexerica, ele não quer sair. Então, a mãe está oferecendo um pouquinho de respeito para ele. Aí, ele tende a ouvir um pouco mais a mãe. Ele está se sentindo um pouco atendido nas suas necessidades internas pela mãe. A mãe está entendendo um pouco ele. Então, ele começa. Ok, minha mãe está boa. Minha mãe me entende. Mas, se as outras pessoas não entendem, eles tendem a empacar igual mula. Eles precisam ser convidados, estimulados, incentivados. Então, a vida precisa ser mais alegre. Precisa ter mais música, mais brincadeira, mais jogos. O idioma da criança. Nossa, brincadeira, historinha e musiquinha. Eu falo que é o BIM. O idioma da criança. Parar de querer mandar nele. Para eles conseguirem se sentir. Ufa! Então, eu posso parar de brigar. Já entender que eu preciso ter um nível de controle. Eu não vou poder contratar tudo. As macro decisões são dos adultos. Tem a ver com risco, segurança. Envolve outras pessoas. Mas, dentro de uma macro decisão, eu sempre tenho um monte de micro decisões. Essas podem ser das crianças. E eles vão ficando felizes. E eles estão tendo a chance de decidir algumas coisas. Aí, eles estão felizes. Eles estão bem atendidos. Aí, eles vão acalmando. Outra coisa. Passar na cabeça uma peneira escrita assim. Por que não? Como assim, Isa? Qualquer coisa que você pensar em falar não para eles. Passa na peneira a cabeça assim. Por que não? Eles podendo fazer alguma coisa, eles vão se acalmando. Por quê? Porque a energia está sendo usada para alguma coisa que eles querem. Se eles podem fazer alguma coisa também, o que acontece? Eles aprendem a concentrar. Eles ficam um tempo maior naquilo que interessa a eles. Então, deixa. Não interrompe. Não atrapalha. Não fala. Não elogia. Não. Deixa eles trabalharem. São crianças que precisam de trabalho. Eles gostam de trabalhar. Em vez de gastar energia segurando eles, tirando eles, gasta energia criando condições para eles fazerem. O que eles querem fazer? Para eles direcionarem essa energia deles. Gente, vocês têm duas potências na mão. Duas potências. Que bem direcionadas. Olha que repito. Bem direcionadas. Eles serão homens incríveis. Vão fazer coisas lindas nessa vida. Mas não tira isso deles. Você já está entendendo ele. Que é. Todo mundo vê que o menino bate. Mas ninguém vê o que aconteceu até ele bater. Eu preciso entender e saber como conduzir. Se eu fico só no entender, eu sou permissiva. Aí eu defendo. Só que eu não conduzo adequadamente. Então fica faltando tanto para a criança a condução adequada, quanto para a sociedade. Para os outros que estão em volta. Espera aí. Então o que nós estamos precisando? Recurso. Como que eu educo? O que eu ensino? O que eu faço para esse menino fazer? Como é que eu direciono? Enquanto eu estiver controlando a vida dele, enquanto o adulto for o controle da vida dele, eu não estou ensinando ele. Eu estou adestrando ele. Então quando o adulto não está, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não estou pensando qual o benefício da tela, qual o malefício da tela, o que acontece com a tela há muito tempo. Isso é educação. Educar é você ensinar a criança a pensar por ela mesma, né? Tomar decisões, avaliar riscos. É um caminho de uma vida. Não é rapidinho. Não é uma conversa. São muitas conversas, historinhas. Adestrar é falar, não pode. Já ficou o tempo que estava combinado. Vé, lé, lé. Só que se não tiver ninguém olhando, por que? Ela não está educada. Ela está adestrada. Que a maioria de nós, gente. Eu a vida inteira achei que isso era educar. Foi depois que eu conheci o Montessori que eu descobri que não era. Que era adestrar. Que educar era outra coisa mais difícil. Ele não está sendo validado em ser como ele é. Está ruim em ser como ele é. Fica todo mundo criticando. Ele é batedor desde que sempre. O adulto fala que ele é complicado, que ele não obedece. Que ele é isso, que ele é aquilo. Quando eu vou invalidando quem a pessoa é, com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis, essa pessoa começa a ter vergonha de ser ela. De ser quem ela é. Ela não é adequada. Ela é inadequada. Os outros não estão satisfeitos. Pai e a mãe, que são meus pais, não estão satisfeitos com como eu sou. Não estou atendendo a expectativa deles. Então, os outros não vão gostar de mim. Se meu pai e minha mãe não estão gostando. Entende, queridos? Porque quando eu adestro e não tenho as ferramentas para educar de fato, eu vou contaminando, corroendo a autoestima da criança. É um temperamento que, se você não ajudar ele a ser educado, polido, ter valores, ter princípios, ele fica só tentando manipular para conseguir o que ele quer. Ele aprende que a vida é assim. Líder veio com a estratégia na cabeça. Ele tem a estratégia sim. Então, se a gente tiver uma educação pautada no amor e em valores, ele vai usar essa estratégia para o bem. Se não tivermos isso, ele vai começar a usar para as maracutaiazinhas para conseguir as coisas. Para ele usar essa estratégia para o bem. E eu sou colérica também, tá? Talvez vocês também sejam. Então, eu também sou muito estrategista. Só que, graças ao bom Deus, consegui ter uma índole, uns valores fortes, que eu uso essa estratégia para o bem. A questão entre irmãos. Estão se agredindo? Assiste. Mergulha na playlist. Tem 30 vídeos lá. Irmãos, o que vocês vão fazer? Então, a minha sugestão, criar um cantinho onde tem uma mesa da paz. A mesa da paz vai ter um objeto de fala. Qualquer. Tem lá, tem algumas sugestões lá, tá? Vocês vão construir isso juntos. Vocês vão combinar com eles. Brigou? Fala, gente, nós vamos resolver isso lá na mesa da paz. Mas eu tô nervosa, né? Você precisa extravasar essa raia? Precisa. O que você quer fazer? Eu quero bater na cara dele. Na cara dele não é uma opção. Mas você pode bater nessa almofada. Então, na hora que você estiver mais calmo, você me avisa que a gente vai conversar na mesa da paz. Você dá tempo pra ele. Um fica batendo aqui na almofada, o outro dá tempo. E você fica ali, só dando junto ali com o negócio. Vamos pra tal lugar, é o que a gente voltar, a gente conversa. Não dá pra deixar ela lá dentro, senão vai quebrar as coisas. Agora, vão conversar? Vamos, então, vamos conversar. Aí você vai ajudar um a conversar com o outro. Não vai ser juíza. Não vai dizer quem tá certo e quem tá errado. Não vai mandar um pedir desculpa pro outro. Não vai. Eles têm que se entender. A gente vai mediar. A gente vai ajudando. Vai chegando lá. Às vezes, eles conseguem sozinhos. Tá tudo lá na playlist. Assiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto